Eu digo, tem criança que entra pra você dizer, você não tem solução. Porque é que tá corrida, que já se devia, que roubava na rua, que podia esmola, que morava na rua. Menina, em um mês, dois meses, você vem aqui, você não reconhece. É outra pessoa, é outra pessoa. Daí eles viram criança de novo, voltam a ser criança, a gostar de ser criança. Eles acabam ser um adulto em casa, né? Eles tinham um cara aqui, um adulto, sabe, meio... De repente eles relaxam, eles voltam a ser criança. Essa é a satisfação, sabe? Quando eu vejo isso acontecer, eu digo, meu Deus, esse acho que é saudável, sabe? Esse valeu a pena, graças a Deus. Tem uns que já estão afetados, que daí tem psicológico deles, é difícil. Você tem que trabalhar muito. E eles se apegam, aí ficam parentes. Suí. Eu não venho o fim de semana pra cá, não. Daí às vezes me ligo, que o futuro, o problema... É, não acontece, né? Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Em casa a gente tem problema com crise, a gente com 30, né? As crianças, nossa, tem tudo, né? É isso que eu digo. É quando as pessoas estranham, digo, nossa, você nem estranha, nem compara, né? Não tem como, não é termo de comparação, né? Mas muito bacana o trabalho.